Música Boa noite meninas, eu vim aqui mais uma vez para ensinar esse ponto para vocês Esse pontinho aqui, esse vocês já sabem e esse do meio que você não sabe Que é um novo ponto que eu estou ensinando agora, exclusivo meu, viu esse aqui Agora vamos lá Esse aqui é o caseado Aí puxa assim E aqui você coloca aqui a agulha e vem aqui Puxa bem devagar assim, que é para não enlinhar a linha Vem novamente E assim Quando eu falo exclusivo meu, é que esse ponto caseado já é conhecido demais por vocês Mas esse do meio aqui, quem inventou foi eu Então, isso aí é uma decoração para o ponto ficar mais bonito E agora eu vou ensinar ele Para vocês Botar a linha Botar a linha para preencher o restante Para vocês bordarem bastante coisinha Então vamos lá, vamos lá, viu? Vamos completar isso aqui, para o vídeo não ficar muito pesado Apenas você vai preenchendo Você vai preenchendo de dentro para fora Esse pontinho aqui, olha Esse aqui é ponto reto Você vai colocando de dentro para fora e unindo Nenhuma sequência de ficar um menor do que o outro Não pode ficar todos iguais Porque se o nome do ponto é só e sereno Então isso aqui não pode ficar igual Igual tem que ficar Essa parte branca Essa parte de dentro Tem que ficar assim, nesse estilo E aqui vai ficar bem cheinho Vocês podem bordar em lençol Pode bordar toalhado de mesa com esse ponto Que fica muito bonito E se vocês gostaram Compartilha aí Dê um likezinho aí com suas amigas Comente aí o que você achou Se quiser saber alguma coisa sobre a linha também Eu trabalho com linha círculo e com linha princesa E um beijinho para vocês aí E uma boa noite, viu? Tchau!